O Banco de Moçambique decidiu recentemente, pela segunda vez consecutiva, através do Comitê da Política Monetária, reduzir a taxa de juros de política monetária taxa MIMO em 50 pontos base para 12,75%. De acordo com o comunicado do Comitê de Política Monetária, a decisão de reduzir a taxa MIMO é justificada pela melhoria contínua de perspectivas de inflação a médio prazo. O último Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique reunido a 14 de agosto, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária taxa MIMO em 50 pontos base para 12,75%. Decidiu igualmente reduzir em 50 pontos base as taxas da facilidade permanente de depósitos e da facilidade permanente de excedência para 9,75% e 15,75% respectivamente, bem como manter os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 14% e 36%, respectivamente. Para o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, a decisão de reduzir a taxa MIMO é justificada pela melhoria contínua de perspectivas de inflação para o médio prazo, que consolidam a estabilidade deste indicador em níveis de um dígito, embora reconheça que persistem certezas que justificam a postura conservadora da política monetária. O Banco de Moçambique acredita que a trajetória de queda da taxa MIMO, aliada à melhoria das perspectivas, poderá continuar a contribuir para a redução do custo do financiamento curto e médio prazos. Segundo ainda o Banco de Moçambique, a previsão de uma maior estabilidade de preços internos continua a dever-se a expectativa de menor pressão no mercado cambial, num cenário de procura agregada ainda aquém do seu potencial e de comportamento favorável dos preços internacionais do petróleo. A previsão refere o Banco de Moçambique de menor previsão cambial no médio prazo, decorre das expectativas de maiores influxos de moeda externa para financiar a reconstrução pós-desastres naturais e os projetos de exploração de recursos naturais. A nota do Comitê de Política Monetária adianta ainda que exista a expectativa de que o preço médio do petróleo no mercado internacional continue favorável em face do abrandamento da atividade económica global. Adicionalmente, a evolução recente da inflação anual de Moçambique, que tem vindo a desacelerar persistentemente desde fevereiro, até se situar em 2,16%, em julho, reforça as projeções de uma inflação baixa e estável no curto e médio prazos. Quanto à atividade económica, espera-se uma desaceleração em 2019, seguida de uma recuperação gradual em 2020, situando-se, mesmo assim, abaixo do seu potencial. Esta recuperação será estimulada sobretudo pelas atividades de reconstrução pós-desastres naturais e pela dinâmica decorrente da materialização dos projetos de gás natural na bacia do Revuma. A nota adianta ainda que as reservas internacionais continuam em níveis confortáveis, capazes de assegurar cerca de seis meses de importações, comportamento que reflete uma maior disponibilidade de divisas no mercado, que tem permitido ao sistema bancário suprir as necessidades de importações e vender o excesso ao Banco de Moçambique. O Comitê de Política Monetária refere-no a outro desenvolvimento que a dívida pública interna continua a aumentar, tendo aumentado para 134,478 milhões de meticais, refletindo a emissão de obrigações do Tesouro em 3,787 milhões de meticais.